Parará! Começou o jogo! Olha o clássico! A bola saiu! Vamos lá! O jogo parado! Vamos lá! O jogo parado! Parará! 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 Primeiro tempo Vamos lá, zero para o Flamengo Zero para o Fluminense Valeu o time do Flamengo, pode chupar para o gol Lateral Vamos lá O Fluminense vai botar a cabe e vai picar o gol quase E a bola entra Chupou bem, chupou bem o 9 A bola vai para fora Olha o gol Outra vez, quase a bola entra Cuidado Cuidado Vamos lá, escanteio para o time do Fluminense Tira para o gol da trave No travessão O Fluminense está melhor em campo Pelo andar da carruagem O Fluminense O Fluminense Bateu bem na bola Bateu muito bem o Caimira 11 do Fluminense Os tricolores comemoram A torcida do Flamengo não acredita no que vem Fluminense O Fluminense O Fluminense abre o placar e o goleiro defendeu Fluminense A bola saiu A bola saiu Olha aí Olha aí A bola continua A bola 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 Tira o Gilberto ao novo Luminense 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 Tira o Gilberto ao novo Continua o jogo Quase hein E a bobeada Defendeu o goleiro Olha aí Defendeu de novo Tira o Gilberto ao novo Luminense Olha o perigo por agora O pessoal do Fluminense está reclamando Deu lateral Bola fora Olha aí Olha o time do Fluminense Vamos fazer o seguinte Eu sei que a bola sai por aí Vamos para o break Vamos para o break agora Agora sim Vamos para o break Estamos já